Vamos falando agora do campeonato sumato-grossense de futebol, gente, porque o misto de Três Lagos na segunda partida até saiu na frente, mas deixou o São Gabriel empatar. Com isso, o time de Três Lagos está na quarta posição da classificação do campeonato estadual. O Isael Espíndola tem as informações pra gente. Pois é, foram dois empates no campeonato sumato-grossense Série B de futebol. Sobre esse desempenho do misto de Três Lagos, que eu converso agora com o técnico Paulinho. Técnico, é o resultado satisfatório desses dois primeiros jogos pela Série B? É, era o que a gente queria, né? A gente queria pontuar em casa, fazer os três pontos, mas infelizmente tomamos um golzinho no final. Mas estamos em quarto na classificação, a gente vai ter um jogo difícil agora em Cidrolândia contra a Portuguesa. Mas a equipe está se preparando bem pra gente fazer um bom jogo lá também. Agora, técnico, essa falta de um centro de treinamento, são jogadores que precisam trabalhar, chega cansado. O que está faltando pro misto? A gente está fazendo, a diretoria do misto, o Teixeira, o Beto Gusmão, o Elton, o Fábio Mello, estão trabalhando duro, cara. Pra gente fazer um bom campeonato e, se Deus quiser, conseguir a classificação, o acesso, né? As coisas não estão fáceis, tá difícil, você fazer futebol, futebol profissional é caro, sem dinheiro, não é brincadeira. Mas a gente está trabalhando, vamos trabalhar e, se Deus quiser, conseguir aqui o que é o objetivo, que é classificar primeiro entre os quatro e depois, no semifinal, passar pra Série A do ano que vem. Contra o Águia Negra, o time se mostrou forte, que foi, tanto é que buscou o empate. Agora, no último sábado, diante do São Gabriel, um vacilo, estava com a vitória, deixou empatar. O que está faltando, professor? A futebol é isso aí, cara. A futebol é imprevisível, nem sempre o melhor vence. A gente fez um bom jogo, a gente recebeu o apoio da nossa torcida, mais de mil torcedores aqui no Madrugadão. Acredito que, também, a gente vai dificultar muito pra portuguesa lá em Cidrolândia. E futebol é isso, cara. Futebol, um detalhezinho que foi o que eu conversei com eles no vestiário. Um detalhe que não poderia ter escapado, que a gente tomou o gol. Acontece, futebol é isso.